Me puxa aí! Vamos lá, tubarão! A gente vai pegar a cova! A gente vai pegar chão! Vai lá, Samuel! Vira a direção aí, Samuel! Vira a direção! Vira! 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 Peguei um pé aqui! Vira no macarrão se você vai me afundar! Vai me afundar, Samuel! Eu não vou respirar! Pera aí! Não, Samuel! Você queria respirar? Então vem! Monta aí! Vai, vai que o pato vai cair! Eu sou o tubarão, vai! Eu sou o tubarão! Vem, Julinho! Vai! Vai! Eu posso puxar ele pra água! Eu sou o tubarão! Eu sou o tubarão! Eu sou o tubarão! O que é o tubarãozinho? 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 Vem, Julinho! Segura! Segura! Puxa rápido, vai! Muita! Muita, manda! Muita! Muita, manda! Pega a galinha no bato! Tô salvando ele! Vai, Julinho! Tô perdido! Ô, tubarão! Não tem jeito, é o tubarão! Pode ir, para lá! Pode ir! Pode! Vai, Julinho! Vamos, subarão! Levanta a palma, Julinho! Vai, Julinho! Levanta o pé! Não! Não! Solta! Vai, Julinho! Solta a garota! Tchau!